Prostituta é bom, né, casal? Não, porque, ó, veja só. Vê lá que você vai falar, hein? Veja só. Uma pessoa que te excita. Uma pessoa que você pode ter a menor chibata do mundo. Que na hora que você entra em campo, ela... Ai, quer me rasar? Cobram uma hora. Quando dá quatro minutos, acabou, ainda te faz uma janta. Essa pessoa não pode ser ruim, não, casal velho.